Chega de colírio, vai de óculos escuros Chilibins é descolado, modelos não é não faltar Chega de colírio, vai de óculos escuros Chilibins é diferente, você vai se impressionar Chega de colírio, vai de óculos escuros Chilibins é descolado, modelos não é não faltar Chega de colírio, vai de óculos escuros Chilibins é diferente, você vai se impressionar Vai de Chilibins, vai de Chilibins escuros Obrigado.